essa cravada do bispo em g4 no nosso cavalo é muito chata né e eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo como fazer pra você se defender disso de um modo nada passivo tá se você não tá inscrito no canal se inscreva comente o que você achou desse vídeo e vamos lá cortei ches no tabuleiro mostrando pra você como se defender dessa cravada que é muito incômoda essa posição pode surgir de uma partida desse estilo aqui ó começando aqui com e4 d5 que é a defesa escandinava e um toma dama toma esse aqui um exemplo né cavalo c3 a dama volta normalmente cavalo f3 aí já vem essa jogada né e normalmente o jogador de brancas faz é jogar o bispo aqui mas isso aqui não é muito ativo bispo pra e2 não é ativo tá você só tá se defendendo então quero mostrar pra vocês outras variantes muito mais interessantes essa aqui por exemplo ao invés de jogar o bispo pra e2 você joga o bispo pra c4 porque você já começa a atacar aqui o peão fraco das pretas e aí pode acontecer o seguinte se ele responde com cavalo f6 você joga bispo f7 cheque olha que interessante rei toma bispo cavalo e5 cheque esse cheque está fazendo uma jogada dupla além de dar cheque é um garfo né porque tá atacando o bispo também nós vamos ganhar o bispo na sequência o rei que ele vai sair aí você vai tomar o seu bispo tranquilamente né ele tá protegido pela dama né então a gente recuperou a peça e foi uma jogada prematura nas brancas tá e foi muito interessante esse lance também pode acontecer uma outra jogada muito interessante aqui cavalo e5 e olha se o bispo tomar a sua dama né você não você não tomou o peão primeiro para dar cheque né é diferente da jogada anterior o cara de preto pode estar meio desligado toma sua dama e perde o jogo bispo f7 é cheque mate né o que interessa no xadelo é cheque mate vai perder agora e mais uma variante aqui interessante também vamos lá d4 d5 cavalo f3 cavalo f6 aqui é outra defesa né sistema com o bispo que o bispo fica preso aqui na cadeia de peões né o bispo g4 já veio aqui de novo aquele famoso bispo g4 o rei aqui nessa posição das pretas ainda não está feito rock né então a gente pode fazer o o seguinte ó atacar esse bispo com h3 porque se o bispo tomar o cavalo você toma de dama tranquilo o que normalmente as pretas fazem é jogar o bispo para h5 aí você pode continuar desta forma aqui ó g4 atacando o bispo de novo ele vai tirar o bispo você faz cavalo e5 agora você tá atacando o bispo de novo comprometendo a estrutura de peões dele aqui porque se você toma vai abrir aqui ou aqui cavalo bd7 se as pretas jogarem cavalo bd7 você joga h4 aumentando a ameaça aí pra cima do bispo eles podem tentar se defender tirando o bispo aqui por exemplo atacando sua torre mas aí você avança o peão e o bispo já era né o bispo já era tá isso pode acontecer ou então nessa hora aqui ó que você atacou o bispo as pretas podem se defender com e6 aí você continua aquela jogada do h4 ele vem aqui para abrir uma casinha para o seu bispo você vem já toma e e agora que chato hein a estrutura de peões das pretas está horrível e o seu próximo lance bispo t3 já ameaça tomar aqui e dá um cheque e o rei tem que sair já perde o rock também não dá nem para fazer o rock longo depois então essa jogada foi terrível para as pretas né veja aqui uma outra abertura d4 d5 cavalo f3 cavalo f6 e3 sistema acordo de novo bispo g4 a cravadinha c4 então ao invés de atacar o bispo aqui nós vamos atacar o centro porque o bispo saindo daqui ele deixa esse peão livre sem proteção né e você pode atacar com a dama então veja jogada então veja jogada você levantando esse peão para c4 olha o que acontece as pretas pode se defender aqui com e6 dama b3 normalmente jogador de pretas vai avançar esse peão para não perder né cavalo e5 uma jogada interessante porque está atacando o bispo e avançando aqui para um ataque né aí o bispo vem e recua para f5 você faz peão toma peão retoma bispo b5 cheque e agora como é que as pretas vão se defender né bom se elas fizerem isso aqui ó cavalo de bd7 você joga e4 dando um garfo aqui só que é o seguinte né quando eles tomarem aqui com bispo atacando esse peãozinho você tem uma oportunidade de fazer bispo g5 aqui cravando aqui as pretas agora as pretas é que estão cravados os dois cavalos estão cravados né então a situação das pretas está feia aqui e se elas errassem aqui ó e ao invés de tomar de bispo tomar de peão elas levam mate dama f7 cheque mate olha que interessante quer dizer nós de várias formas conseguimos tirar o cravamento do bispo em cima do nosso cavalo e nos demos muito bem espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva no canal comente o que você achou do vídeo e se inscreva para não perder o próximo vídeo até o próximo valeu